Música Escute o mano, eu sei que você pode me ouvir Por favor abaixa a arma, eu sei que você está aí Nesse buraco perdido, somos seus amigos Me dê um abraço e volte pra casa comigo Humano, prometo defender nossa amizade Eu sei que você errou, mas sei que errar faz parte Por isso que eu treino tanto pra aumentar o meu nível Entra pra guardar real como um dan é imbatível Difícil, mas sei que eu posso pois sou grandioso Sou um grande papairo e me ganhar vai ser osso Como um quebra-cabeça, não precisa ter medo Ainda bem que eu escondi naquela árvore o segredo Bom doço, gentil e com bom coração Me preocupo contigo assim como com meu irmão Tô aqui pra te caçar e concluir a missão Mas não quero fazer isso, então me dê a sua mão Humano, sinto que você pode me escutar E é porque você errou que eu quero te perdoar Não quero te machucar, eu não vou te enganar E nem lutar com você, você que pode mudar Só que pra isso é preciso ter confiança em mim Não é culpa sua estar mudada assim Pra que fazer isso? Me dê sua mão E ao chegar em casa eu te preparo um macarrão Não posso te libertar, pra não ver o seu fim Não posso te ver chorar, então confie em mim Eu só quero o seu bem, não quero te perder Juro eu não vou recuar, pois eu confio em você Meio a neve, me sinto perdido Acompanhado da saudade de não tê-lo mais comigo Me responde humana, se não tem coração Ou te fez alguém melhor, dessepara o meu irmão Só que de mim cê não passa, não vai ter perdão Não vai sair viva nem com determinação Escolheu a rota errada, humana covarde Matou eles por love e pela rota genocide Resete se quiser, mas não esquecerá do dia A toda sinfonia cede em D-Megalovania Assassina, genocida, daqui não vai passar Cê vai mesmo resetar, deve gostar de apanhar Agora morto por dentro, sinta minha dor Te mato pra compensar, aquilo que me tirou Sei que isso já não importa, se a dor não cessar Mesmo que eu faça sangrar, meu irmão não vai voltar É, não vai voltar, e me dói saber disso Eu vou te parar, é meu compromisso É fácil ganhar, te mostro que não se move Tente me acertar, garota feita de love Meu nome é Senza e eu trago seu final Tu não vai chegar, na sala real Quero ver se vai sorrir, quando eu te esquartejar Porque só um louco morre tanto e quer voltar Não vou te deixar passar, pra não chegar ao fim Não quero te machucar, mas não vai ficar assim Adoro meu coração, sei que não vai cessar Não, eu não vou recuar De mim cê não vai passar Preso no escuro, não tenho saída Me sinto perdido e distante da minha vida Tô te observando, da escuridão Esqueleto preguiçoso e humana sem coração Acha que de mim escapa, já não é segredo Só que não percebeu que nas minhas mãos é brinquedo Não procure eu que não preciso ou vai se arrepender Fuja do NPC, WD, GST É melhor você correr, é melhor não me peitar Tua determinação aqui não te fará ganhar Humana preste atenção, pra mim ganhar vai ser osso Não perco pra humano um esqueleto preguiçoso Ataco a sua mente, distúrbio temporal Sentista surpreendente, renascido no mal Vejo você tremer, sinto seu coração Cê não tem como correr, outro homem das mãos Antes renomado, respeitado de verdade Hoje esquecido, um ser com insanidade Preso no escuro, não se esqueça de mim Me tire daqui, Sam, faça isso por mim E não olhe pra mim, olhe pra minha mão Que eu não estou no escuro, porque eu sou a escuridão Sou o homem das mãos, e vou até você Enigme e ascensão, WD, GST Não posso me libertar, por estar preso aqui Não quero te machucar, porém tem que ser assim Penso nessa escuridão, nada eu posso fazer Só corra das minhas mãos, ou posso matar você Não posso te libertar, pra não ver o seu fim Deixa o like pra ajudar, e se inscreve aí Eu sei que a gente tem, esse laço em comum Então não esqueçam que, eu e você somos todos um